Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham ao vivo pela RedeTV e pelos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da RedeTV. Está no ar o sorteio desta noite da Kina. Hoje é o concurso 5.842 com prêmio principal de R$ 2.289.716,01. Já pensou? Esse prêmio pode ser seu. Apostas em mãos? Fica na torcida, porque já já você vai conhecer os números premiados da Kina. O Globo número 1 está preparado para o sorteio. O suporte contém 80 bolas numeradas de 0 a 80. Em deste Globo sortearemos 5 dezenas. E para conferir e validar o nosso sorteio, eu conto com a presença de duas auditoras populares. Hoje comigo, Maria Silva e Maria do Carmo. Obrigada pela presença. Elas já acompanharam todos os procedimentos prévios e agora vão validar o nosso sorteio. Então está tudo pronto por aqui? Vamos começar. Globo número 1 preparado, bolas posicionadas. Valendo! Está começando agora o sorteio da Kina. Esse é o concurso 5.842. Primeira bola sorteada, 76. Bola 76. Globo girando, prêmio de mais de 2 milhões de reais. Vem chegando mais um número, 22. Bola 22. Você pode levar prêmios acertando 2, 3, 4 ou 5 números na Kina. Mais uma bola sorteada, 15. Número 15. Quem sabe hoje esse prêmio sai para você? Vem chegando mais uma bola. Bola sorteada, 80. Número 80. Só falta mais um número para fecharmos as 5 rezenas da Kina. Vem chegando a última bola, 65. Bola 65. Temos aqui as 5 rezenas da Kina de hoje. Vamos conferir. 76. 22. 15. 80. As auditoras confirmam as bolas sorteadas? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Sorteio realizado e validado pelas nossas auditoras. Daqui a pouco você pode conferir todos os detalhes deste sorteio através do site oficial da Caixa na internet. E hoje nós temos um recado muito importante da Caixa para você. Chegou a mais milionária. A nova loteria da Caixa com prêmio principal de no mínimo 10 milhões de reais. O primeiro sorteio ocorre no dia 28 de maio com transmissão ao vivo. E as apostas já podem ser realizadas em todos os canais oficiais das Loterias Caixa. Já pensou? Aposte na mais milionária. Uma ótima noite para você e até mais.